Minha torcida vai pro The Black, Vinícius, Nádia, estamos com vocês, uhul, tá arrebentando. Tá arrebentando. Tá arrebentando. Olha, gente, quem tá aqui comigo, Ládia, que maravilhoso. Tchau. Télis, um beijo pra vocês, pra que eles fossem você comigo, né? É, ó, um beijo pra você, maridão aqui, aqui trabalhando, beijo, meu amor, beijo. Alô, alô, Vinícius de Black na área pra te fazer um convite. Na sexta-feira, sexta-feira, bem cedo, de 4 às 7 da manhã, eu vou estar com Kelly Jorge no programa Acordando com a Boneca, fazendo um voice violão daqueles top, pra você acordar em grande estilo, do lado dessa radialista que todo mundo adora, Kelly Jorge. Tamo junto, hein? Sexta-feira de 4 às 7 na rádio FM O Dia. Um abraço. Seguinte, sexta-feira, tem no quadro Acordando com a Boneca, Vinícius de Black, a partir das 4 da manhã, fazendo um voice violão repetaculê pra gente. Conta aí, de Black. Alô, alô, Vinícius de Black na área pra te fazer um convite. Na sexta-feira, sexta-feira, bem cedo, de 4 às 7 da manhã, eu vou estar com Kelly Jorge no programa Acordando com a Boneca, fazendo um voice violão daqueles top, pra você acordar em grande estilo, do lado dessa radialista que todo mundo adora, Kelly Jorge. Tamo junto, hein? Sexta-feira de 4 às 7 na rádio FM O Dia. Um abraço. Sexta-feira de 4 às 7 na rádio FM O Dia. Sexta-feira de 4 às 7 na rádio FM O Dia. Quero viver do teu sorriso, teu olhar Alô, alô, bom dia, boa madrugada, tô chegando aonde aqui, ó, FM Dia, essa rádio aqui é top, ó, lá em cima, ó, FM ou dia, só que é FM à madrugada agora, né, tô chegando de madrugada, o programa acordando com a boneca da Kelly Jorge, vai rolar daqui a pouquinho, sintoniza aí. Alô, alô, aí, já estamos aqui no estúdio, né, Alisson? Aí, ó, hehehe, pra tocar aqui ao vivo pra vocês, direto da FM Dia, no programa acordando com a boneca da Kelly Jorge, FM Dia de Black, aqui na Kelly Jorge, acordando com a boneca, só colocar recente 100,5, 100,5 aqui, ó, 100,5. Megamundia, bonecos e bonecas, no quadro, acordando com a boneca de hoje, tem ele, chega junto. Música Música Cheio de beleza e fantasia E o que eu faço se é você e eu é claro Na verdade eu te amo, meu amor, ainda eu te quero Sem você eu vivo nem no seu mundo Sem teu amor ficou perdido no meu mundo Como era bom o amor te ver sorrindo Ai, querido, querido Ter você, a chão pra vida inteira Te carinha, minha linda sereia Vem me dar seu amor Vem que eu quero você Seguinte, sexta-feira tem no quadro Acordando com a boneca Vinícius de Black A partir das quatro da manhã Fazendo um voz e violão repetaculê pra gente Conta aí, de Black Alô, alô, Vinícius de Black na área Pra te fazer um convite Na sexta-feira, sexta-feira bem cedo De quatro às sete da manhã Eu vou estar com Kelly Jorge No programa Acordando com a Boneca Fazendo um voz e violão daqueles top Pra você acordar em grande estilo Do lado dessa radialista que todo mundo adora A Kelly Jorge Tamo junto, hein? Sexta-feira de quatro às sete Na rádio FM O Dia Um abraço Oi, meus amores Olha eu aqui de novo Na cozinha pra vocês Você aí em casa Que não gosta de perder muito tempo na cozinha Assim como eu Não tem tempo pra cozinhar Gente, eu vou apresentar pra vocês A Cozy Bag Cozy Bag, ela é maravilhosa Você coloca dentro do micro-ondas Vou mostrar tudo pra vocês como é E ela não tira os nutrientes dos alimentos Ela não resseca o alimento Ela é, ó, uma maravilha Cozy Bag na vida é tudo Eu vou mostrar pra vocês Uma receitinha que eu preparei pra vocês Deixa eu prender aqui meu cabelo Porque cozinha e cabelo solto não funciona Vamos lá Olha só Aqui eu coloquei duas fatias de peito de frango O que que eu vou fazer agora, gente? Vou colocar duas colheres de molho de tomate Duas colheres de molho de tomate Duas colheres de mostarda Sal A gosto Vocês aí fiquem à vontade Eu normalmente não gosto de usar muito sal na comida E aí, ó, gente O que que a gente faz? A gente mistura bem, tá? Pra ficar bem homogênico Olha só Fica bem misturadinho Tá vendo? Tá bem misturado Tá com cheiro bom E agora, gente A gente vai fazer o seguinte Colocar champignon É opcional É opcional Eu gosto Tá? Eu coloquei dois E aí mistura bem Vai misturando Porque Tem que ficar bem misturadinho Tá? Vocês acham que vai ficar ressecado, né? A cuze bag é babado, tá, gente? Então, gente Já fiz a mistura Já fiz tudo Já tá tudo misturadinho aqui O que que eu vou fazer agora? Vou colocar o papel filme É, gente Tem que passar aqui o papel filme, tá? Ele é, esse papel filme, gente Ele é pra isso Não é qualquer papel filme, não, tá? Ele é pra cozinhar, viu? Vocês aí em casa Muito cuidado, tá bom? Aí aqui, ó A gente faz assim Passa o papel filme E o que que a gente vai fazer agora? Sabe o que que a gente vai fazer? Vai fazer aqui, ó Vários furinhos Na lateral Pra poder Ficar daquele jeito, né? E agora A parte principal Que é A cuze bag E agora, gente Eu vou colocar Aqui dentro Tá? Eu vou colocar aqui dentro E vou mostrar pra vocês No micro-ondas Então, meus amores Já coloquei aqui na cuze bag E vamos lá Colocar no micro-ondas Vem aqui comigo Vou colocar aqui no micro-ondas Olha Vou colocar cinco minutos Tá? Porque tem que Vai e vai do seu micro-ondas Como meu micro-ondas Ele é menorzinho Eu vou colocar cinco minutos Mas essa receita pode ser em quatro minutos Tá? Vou colocar aqui cinco minutos Aí agora Vou esperar Daqui a pouco Eu mostro pra vocês Ele prontinho Tá bom? Receitinha pronta Já se passou Já se passou E cinco minutos Como vocês podem ver Que é super rápido Vocês podem tirar com a mão Mesmo, tá, gente? Porque não queima Mas eu aconselho Quando vocês forem tirar Daqui Vocês usarem uma luva Tá? Aqui Eu vou mostrar pra vocês Aqui Vou tirar E vou mostrar Hummm Mas não acabou Tá? Tem mais uma coisinha Agora, gente Vamos lá terminar A receitinha Aqui, ó Você coloca Duas colheres De creme de leite Tá? E aqui, ó Você vai mexendo Aí vai ficar Bem Aqui está A minha receita Estrogonofe De frango Com a Cozy Bag Eu vou mostrar Pra vocês O meu prato Daqui a pouco Então, meus amores Está pronto Aqui, ó Vou mostrar Aqui Pra vocês Olha só Que delícia O prato Ficou lindo, né? Hum, que delícia Amei a Cozy Bag Arrasa Gostei muito E eu indico Pra vocês Meus seguidores Você que quer fazer Uma surpresinha Pro marido Pro namorado E falar que Conzeou o dia inteiro Ai, amor Eu cozinhei o dia inteiro Pra você Fiquei o dia inteiro Na cozinha Pra você Mentira, né? Você usou A Cozy Bag E fez o Estrogonofe Em cinco minutos Arrasou, né? Então, corre lá, gente Vai lá no feed Deles Porque eles Têm Várias Receitinhas Que, ó Deliciosas Super indico Um beijo E aí Vocês gostaram Da minha receita? Comenta aí, ó Beijo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau